O colorido das bandeiras, sobretudo do estandarte português e do logo da JMJ, enchem a sede do Comitê Organizado Local de entusiasmo. O antigo espaço militar que agora está a serviço da paz e da juventude. Nós estávamos numa instalação que era militar e que se chama Manutenção Militar, a antiga Manutenção Militar. E durante décadas foi palco de logística para a guerra. Ora, é muito bonito, os signos de Deus de facto são insondáveis, é muito bonito que uma instalação militar para a logística da guerra esteja agora dedicada à logística da paz e da fraternidade entre os povos. Quem está de fora não imagina a quantidade de setores tendo em vista a complexidade e inúmeras atividades de um encontro mundial, mas pode prever a dedicação de toda a equipa. E aqui funciona tudo, é o quartel general. E assim por alto, a financeira, a comunicação, o caminho 23, o acolhimento e o voluntariado, a pastoral, a logística, depois lá para cima temos também o gabinete de os dias das dioceses, o gabinete de diálogo em proximidade, o diálogo interreligioso e ecuménico, tantos e tantos serviços que funcionam com dezenas e dezenas voluntários e aqueles que também trabalham connosco via telemática lá em casa, no mundo inteiro, que são centenas, centenas e centenas. E é interessante que quando cá chegámos, julgávamos que este edifício era grande demais para nos acolher, mas não está chegando não já, já está a transbordar naquilo que é a alegria da dedicação dos voluntários que chegam a toda hora, mesmo de longa duração, do Brasil, da Alemanha, da Polónia, do Panamá, mais não sei de onde, mais não sei de onde, que agora não me lembro de cor. Tradicionalmente, o Comitê Organizador das Jornadas conta muito tempo antes com o trabalho de voluntários nacionais e internacionais. Estamos a trabalhar agora em todas as frentes, seja na preparação dos locais, na resposta às várias logísticas, da alimentação, da saúde, da segurança, dos transportes, dos vistos, dos serviços estrangeiros. São tantas, tantas, tantas coisas que só podemos corresponder graças à generosidade dos voluntários e dos jovens que connosco trabalham. Uma coisa é certa, toda preparação pretende não esgotar-se no evento em si. Cada Jornada da Juventude tem o objetivo de enraizar o Evangelho nos corações e revitalizar a pastoral juvenil do país. Totalmente. Nós queremos e desejamos que isto seja uma sementeira. Nós semeamos e depois Deus providenciará no coração de cada um. Mas também queremos e estamos a trabalhar para que a jornada tenha, cada vez mais, um papel também de proatividade dos jovens que participam. E daí que uma das novidades que queremos que esta jornada tenha é que aquilo que eram as clássicas temáticas da catequese, em que os jovens participavam, nós queremos que eles também possam falar. Ou seja, que a jornada também possa ser uma oportunidade de escuta dos jovens, daquilo que é a sua sensibilidade em relação ao ambiente, à laudato si, em relação àquilo que são as temáticas da Fratelli Tutti, em relação àquilo que é a economia de Francisco, a nova economia de Francisco. Não mais deixaremos de amar. Não mais deixaremos de amar, não deixaremos aqui. agencies estão assistindo o todo ataca do total. Então, antes de ser esperado, a rotavar é muito fácil. Não応 shieldiu a região?